Eu me chamo Maria Albertina, fui enfermeira, professora de enfermagem. Neste momento estou apresentada e a ocupar o tempo aqui na Universidade de Saia Neuro já com várias disciplinas e também dou aulas de yoga. Eu sou o Duarte Camacho, 69 anos, aluno da Universidade de Saia Neuro, desde 2012 sensibilmente. Eu sou formadora, trabalho na Sociedade Funchal, também sou coordenadora de um ATL. A Universidade de Saia Neuro proporcionou uma série de disciplinas e assuntos que não eram propriamente da minha área. E para manter o cérebro ativo, acho que é importante ir para outros assuntos que não foi aquilo que nós trabalhámos toda a vida. Nós costumamos fazer muita variedade de coisas, desde a pintura em óleo, a pintura em acrílico, as pinturas em aguarela, portanto, outros trabalhos manuais como a Einstein, também que já fizemos diversas vezes, enfim, uma variedade grande de coisas. Agora sou aluna também em coisas novas, em coisas diferentes, embora de vez em quando meto a minha colherada como professora. De vez em quando dou aula dentro da disciplina de arquipélago de ideias, que são assim temas diversos. Eu estou sempre a aprender. Às vezes as pessoas pensam, ah, ela veio a ensinar. Não, eu estou sempre a aprender. A ligação entre a professora e os alunos não tem nada a ver com uma escola normal. É mesmo uma ligação quase familiar. Eu vim pintar telas e tecidos aqui na Universidade de Sérgio. Eu nunca tinha feito. Em casa, ou tricô, crochê e assim, mas não em pintura propriamente dito. Quando fomos convidados, eu já sabia com quem contava, sei até onde eles podem ir. E nós aceitamos logo. No início, nem sabíamos exatamente ao que estávamos preparados ou queríamos fazer. Depois a professora Graça disse que começamos a darmos ideias, a criar os balões para forrarmos em papel e criar figuras. E foi a partir daí que as coisas foram se compondo. Aprendemos essas técnicas, algumas coisas, para conseguir criar todos estes trabalhos, ou quase todos estes trabalhos. No princípio, não achei muita graça em fazer coisas para uma exposição assim de conjunto. Mas depois tornou-se uma coisa interessante. Durante várias aulas, andámos a fazer cabeçudos que eu nunca tinha feito na vida também. E achei engraçado. A ideia do cabeçudo foi engraçada, porque fomos perguntando as ideias deles, e ele disse, olha se fazemos os cabeçudos. E tem lógica, porque o cabeçudo, o significado do cabeçudo é uma pessoa teimosa, convicta. A ideia de passar do público para o palco é uma convicção. E é o que eles querem fazer. É uma cooperação. E o boneco vai sendo sempre diferente, porque são pessoas diferentes a mexer com ele. A criatividade das pessoas vem ao de cima, criam-se ambientes agradáveis, criam-se camaradagens, conhecimentos com outros colegas, o que é muito bom. E, sobretudo, o convívio é sempre fantástico. O resultado final não tem nada a ver com o início. Primeiro, eles não tinham a cabeça, já foi matada. Foi surgindo. E eles foram aprendendo. Foram gostando. Depois, quando vem a cor, aí sim. Quanto maior é o nosso conhecimento, mais rica é a nossa capacidade de entendimento. Mais desenvolvemos a nossa mente. Mais nos abstraímos. Podemos ler um texto que se pensava que era uma coisa. E depois, quanto mais sabedoria se ganha, mais podemos extrair daquele assunto. A cultura é sempre importante. E quanto mais culto uma pessoa for, melhor será. Portanto, para compreender também os outros, para entender o que se passa no dia a dia. Enfim, a cultura é um elo de união. Consegue fazer da arte parte da sua vida. E eles nunca trabalharam na arte. Então, eles ficam mais ricas. Quero artisticamente ou culturalmente. Porque tudo isto é cultura também. Então, eles ficam mais ricas. 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 Então, eles ficam mais ricas.